Fala galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paparazzo Rubro Negro 2. E olha, hoje eu tô chegando com muita informação do nosso Mengão, mas claro, aquele recado inicial antes da gente começar a falar das notícias do nosso Mengão, eu peço a você humildemente pra que se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso crescimento, acione o sino de notificação, quando você se inscrever, botão vermelho aqui é de graça, não custa nada, acione o sino de notificação pro YouTube poder entender que você quer ser recomendado por eles, pra poder vir aqui e assistir nossos conteúdos, as nossas lives do canal Paparazzo Rubro Negro 2, peço também pra você se inscrever no Paparazzo Rubro Negro 1, chegamos a quase a marca de 1 milhão 250 mil, muito próximo disso, e também se inscreva nos canais Corrimãos lá no Tudo Pelo Flamengo e obviamente no canal do Julião, do Julio Miguel Neto, a Rubro News Futebol Clube, é muito importante pros nossos crescimentos, beleza? Galera, então vem comigo porque o vídeo tá imperdível, o Mundial de Basquete, pré-jogo Flamengo e Nova Iguaçu, tem a situação do depoimento lá, depoimento não, declaração do Mauro César, tem galera que gosta de uma fake news, já tão tentando inventar o negócio de Di Maria no Flamengo, tudo isso e muito mais agora aqui no Paparazzo Rubro Negro 2, vem comigo! E antes de começar o vídeo, você que não é inscrito aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2, no canal Paparazzo Rubro Negro 1 e também na Rubro News Futebol Clube, eu peço pra você se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like na live, deixe o like no vídeo, deixe like nos conteúdos dos canais Paparazzo Rubro Negro, é muito importante pro nosso crescimento, então você que tá aqui e não deixou o like, pô, eu sei que às vezes acontece, esquece, já deixa o like, já vai chegando deixando o like e compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, YouTube, é muito importante, então vamos fazer esses vídeos dos canais Paparazzo Rubro Negro 1 e 2, viralizarem, é muito importante, eu repito, pro nosso crescimento, beleza galera? Dito o nosso recado, né? A gente vai falar sobre o Campeonato Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu, partida que será realizada às 19h, lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o estádio da Cidadania, o Flamengo que já tem os seus relacionados para o confronto, a gente vai pegar aqui os jogadores que estão relacionados para essa partida, destaque, né? É para a ausência do Bruno Henrique e do Davi Luiz, a gente falou ontem na nossa live, lá no Paparazzo Rubro Negro 2, né? Uma live que a gente abriu em especial a derrota do Palmeiras, a gente também deu pano para a manga, tem dirigentes do Flamengo fazendo uma postagem, possivelmente o jornalista Mauro César também colocou a opinião dele, tanto quanto controversa e adversa, a gente vai reproduzir aqui e quero você a opinião do torcedor em relação a isso, né? Vamos aqui aos relacionados para o jogo diante do Nova Iguaçu, vamos ver se a gente consegue colocar aqui na tela os relacionados para vocês. O Flamengo vai para o confronto das 19 horas pelo Campeonato Carioca com os relacionados. Andres Pereira, Cleiton, Jorge André Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno aparecendo entre os relacionados, Filipe Luiz, Gabigol, Gustavo Henrique, Hugo Islas Longomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheusinho, Pedro Ramon, Renê Rodinei, Thiago Maia, Vitinho, ele que volta de suspensão automática por ter sido expulso no Clássico contra o Fluminense, ele que cumpriu a suspensão no confronto contra o Aldax na última rodada e o William Arão. Esses são os relacionados do treinador Paulo Souza, que vai fazer a quarta partida à frente do comando do mais querido do Brasil com o de regatas do Flamengo. A expectativa é diante de um adversário em que o Flamengo tem a obrigação da vitória e, obviamente, a grande expectativa é qual time que o Paulo Souza vai levar a campo, né? E lembrando a vocês que Davi Luiz e Bruno Henrique estão fora, continuam fora, né? Quem será o goleiro? Será que o Diego Alves volta à titularidade? O Hugo é mantido? Joga com três zagueiros, dois zagueiros, dois laterais e um zagueiro. O que esperar de Paulo Souza e o Flamengo para esse confronto de mais tarde? Então, você, torcedor, quer a sua opinião? Coloque aqui nos comentários qual será o time que você gostaria de ver em campo e qual será, não, qual seria o time que você gostaria de ver em campo? Ou então, qual será o time que o nosso treinador Paulo Souza deve levar a campo? Porque isso aí hoje está valendo uma grande se fizer uma aposta, que é difícil a gente ter uma confirmação ou então um extrato do que o Paulo Souza pode levar entre os onze, né? Então, vamos aguardar o certo que o confronto como é às dezenove horas. Lá para as dezoito horas, mais ou menos, você, torcedor, vai saber da escalação. O Flamengo sempre divulga a lista uma hora antes do confronto. E aí, eu peço para você que está aqui nos assistindo, já fiquem muito atentos porque a gente vai fazer o pré-jogo aqui no canal Paparazzo Brunegro 2, direto lá com imagens do Estádio da Cidadania, nosso grande Marcos Filho do Tudo pelo Flamengo, também com o irmão aqui do canal Paparazzo Brunegro, vai estar em Volta Redonda e a gente vai estar fazendo uma live junto com o Marquinhos, com um link direto lá com imagens exclusivas do estádio. Então, você que não é inscrito, se inscreve, ó, fiquem atentos para o YouTube poder notificar vocês que vocês não vão ficar fora dessa, né? Um Flamengo em Volta Redonda com imagens de um pré-jogo direto de lá. Vai ser muito bacana, eu conto com todos vocês. Então, é isso sobre o Campeonato Carioca. O Flamengo vai se preparando para mais tarde o confronto diante do Nova Iguaçu. Beleza? Vem comigo que tem muito mais informação mundial de basquete, tem negócio de notícia aí de Di Maria, zoação do Kennedy, tem a situação também de Mauro Seda, Rodrigo Duxa e Abranche. Bora, vem comigo. Sobre mercado da bola, né? Primeiro, vamos falar dessa situação do goleiro Santos, né? O Flamengo já deixou muito claro que ele é o alvo para a posição, deve fazer a investida após a final da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras, perdão, e Atlético Paranaense. Nesse meio tempo também tem a final da Supercopa do Brasil, um jogo único agora, domingo que vem, no dia 20, contra o Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético na Arena Pantanal em Cuiabá. E o Palmeiras enfrenta dia 23 de fevereiro e 3 de março, o Atlético Paranaense, campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. E por que eu estou falando que o Flamengo deve formalizar e fazer uma investida mais concreta após o final da Sul-Americana? Julião, me explica isso aí. Flamericana não, Recopa Sul-Americana. Justamente porque o Santos agarra no Atlético Paranaense e eles estão envolvidos nessa situação da final da Recopa, que é um título em que o Atlético já perdeu em outra oportunidade, né? O Atlético, se não me engano, perdeu para o River Plate, se eu não me engano, em 2019, né? O River Plate ganhou a final da Libertadores em 2018 contra o Boca e o Atlético Paranaense foi o campeão da Sul-Americana naquele mesmo ano. Em 2019, eles se enfrentaram e o Atlético Paranaense perdeu a Recopa Sul-Americana para a equipe argentina. Então eles podem, novamente, ter essa oportunidade de ganhar a Recopa Sul-Americana e eles foram campeões ano passado no confronto brasileiro, também na Recopa, foi assim como na Libertadores, diante o Bragantino, e eles têm essa oportunidade de conquistar esse título. Lembrando que a Recopa Sul-Americana em jogos é ida e volta. Então, por isso, o Flamengo vai esperar essa situação para fazer a investida no goleiro Santos. E tem muita gente falando sobre situações de jogador, né? Muito se sabe que o Flamengo procura zagueiro e volante na Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel ainda estão na Europa, parece que voltaram para Londres. Alguns nomes ficaram meio que estagnados, o Flamengo não vem realmente se movimentando, ou se está se movimentando está muito na surdina, parece que o mercado desse mochilão está um pouco vazio, né? Mas agora estão falando sobre Di Maria, porque o Di Maria está se encerrando o contrato com o PSG, e tem uma galera comentando que o Di Maria está livre no mercado, você, torcedor, infelizmente. O Di Maria é um craque, mas não se deixe enganar. É muito difícil contar com o Di Maria, a realidade é muito, muito diferente. Eles ganham em euro, um salário milionário, quando é convertido para real. É um cara que tem um futebol que tem muito mercado na Europa ainda. A gente sabe que a janela, ela se fechou, né? Ele tem contrato até o meio do ano com o PSG, mas deve continuar na Europa, deve assinar o pré-contrato com algum outro gigante europeu. Essa é a tendência. Então não tem nada de Di Maria no Flamengo, e sobre contratações, zagueiro, volante e goleiro, a única novidade é a situação do Santos, que a gente acabou de passar aqui para você. Sobre Everton Cebolinha, eu vou novamente lembrar a vocês que o Márcio Cruz, empresário do jogador, se encontra em Mônaco, na França. Aliás, França, que é onde estava Marcos Braz e Bruno Spinders, já voltaram para Londres, como eu também já falei, né? Mas o Márcio continuou na França para tratar assuntos em relação do Wanderson, lateral direito, no qual ele agencia a carreira também que pertence ao Mônaco. Então vamos aguardar se tem alguma novidade, mas por enquanto, nesse fim de semana, está tudo muito parado, inclusive o anúncio oficial do Anders, que poderia acontecer ontem, não aconteceu, né? Tivemos a final do Mundial de Clubes, né? Aliás, todo de azul aqui, ó, bonito, homenagem ao Chelsea, vamos falar sobre isso também. Mas o Anders ainda não foi anunciado de forma oficial. Então o Flamengo está nessa situação aí do mercado da bola, tem essas pendências, esses asteriscos. Vamos esperar que isso se desenrole e se desenvolva ao longo da semana que vem entrando aí. Agora, falando sobre essa publicação do dirigente do Flamengo, Rodrigo Dunches de Abranches, parece que o Mauro César fez um comentário na sua rede social, eu não sei se foi diretamente ou indiretamente, por uma postagem do Rodrigo Dunches, em que ele usa suas redes sociais no Twitter falando o seguinte, independente de qualquer coisa, uma coisa é certa. Uma final do Mundial jamais deveria apresentar um futebol tão feio. Assim que acabou a competição com a vitória do Chelsea diante do Palmeiras por 2x1. Alguns torcedores falaram, vamos trabalhar? Vamos! Esse time aí que jogou feio foi que chegou a final, tirando o nosso Flamengo. Está na hora de falar menos e trabalhar mais. Isso é um dos comentários, teve vários outros. Zoação deixa para nós, torcedores. Dirigente tem que ver que perdeu para esse futebol feio, tem que trabalhar muito mais. É um outro comentário lá no Twitter, na postagem do Rodrigo Dunches de Abranches. E aí, coincidência ou não, o Mauro César, o jornalista Mauro César, da Jovem Pan e também do canal do Mauro César Pereira, no YouTube, ele fez uma postagem, não sei se foi diretamente com o Rodrigo, mas eu achei que ele agiu um pouco de infelicidade, porque aí ele dá uma generalizada no torcedor do Flamengo. Ele fala assim, você é rubro negro? Está feliz com o fracasso do Palmeiras? Apoiou a contratação do técnico que perdeu três finais de 2021? Creio que a gente esteja falando do Abel Ferreira. Então, pense que poderia ser o Flamengo derrotado de hoje e não seria nada mal. Arrogância custa caro. Seja Flamengo, não seja burro e prepotente. Olha, aí eu vou dar minha opinião rapidamente. Eu acho que o torcedor do Flamengo não é burro e nem prepotente, Mauro. A gente sabe que você é jornalista acima de tudo, torce para o Flamengo. Você está, de repente, querendo ser isento aqui, mas acho que as suas palavras, de repente, não soam tão legal, porque o torcedor tem que zoar. Você que é um cara que realmente diz que é muito raiz, que é um torcedor de arquibancada, que gosta da festa da torcida, concordo, pensa igual a você, aquela festa bonita, com papel higiênico, bandeiras, instrumentos e tudo mais. Isso está cada vez mais banido do futebol do mundo de hoje. Infelizmente, lamentável. Você não pode tirar do torcedor a grande possibilidade de gozar com a derrota do adversário, porque isso faz parte. Isso é cultural. Ou você acha que o Flamengo, quando venceu, na verdade, quando perdeu o Mundial de Clube para o Liverpool em 2019, o torcedor do Palmeiras, Corinthians, Vasco, Botafogo, ficaram tristes ou, de repente, ficaram inibidos de comemorar um vice-campeonato. E aí, sim, o Flamengo jogando de igual para igual, não como a imprensa está falando que, inclusive, o Palmeiras foi herói. Bem, em 2019, eu lembro que o pessoal ficou até zoando o Flamengo, que agora inventaram a taça de um gol de igual para igual. Passaram dois anos e fizeram praticamente a mesma coisa, sendo que o Flamengo foi muito melhor. Inclusive, teve mais posse de bola o Flamengo contra o Líder do que o Palmeiras contra o Chelsea. Mas isso é um assunto. Cada um tem a sua opinião. Agora, com essa postagem do Mauro, o torcedor do Flamengo ficou pistola, porque ele meio que foi querer responder o dirigente, porém, ele foi infeliz, na minha opinião, em sua totalidade. Muita gente fala assim, Mauro viajou, zoação faz parte do futebol. Lembrando, o Palmeiras não tem um diálogo. Eu gosto das análises, mas essa você não foi feliz. Me desculpe, sou torcedor do Flamengo e vou zoar, sim. Se fosse inverso, eu estaria sendo zoado. É isso. Isso é um dos vários comentários que tem na postagem do Mauro César no Instagram. E nessa, eu estou com o torcedor Mauro, para mim, não concordo com você, você deu mole. Mas é isso, cada um tem a sua opinião. Só acho que quando você generaliza, não é legal. Mas é isso, o trabalho que você faz continua excelente, mas nessa aí, bola fora. Sobre o Mundial de Basquete, de repente, você está vendo esse vídeo agora, né? O seu vídeo fica direto aqui nas grades dos canais Paparazzo e Ouro Negro. O Flamengo vai disputar o Mundial de Clube de Basquete agora, às 15h. Domingo, hoje, 13 de Fevereiro, agora, 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 15h, com transmissão dos canais ESPN. O Flamengo vai enfrentar o São Pablo Burgos, da Espanha, que é o atual campeão da competição. O Flamengo, que derrotou a equipe, a equipe do Lakeland Magic, que é como se fosse uma filial, podemos dizer assim, do Orlando Magic, por 94 a 71, até com uma certa facilidade, e se credenciou, afinal, diante dos espanhóis. O Flamengo jogou sexta-feira e venceu com até autoridade. O Flamengo, que já conquistou esse título em 2014, e ainda tem no elenco um remanescente, o nosso pivô, grande ídolo da nação, do orgulho da nação, que é o basquete, o nosso Olivinha. Então, fiquem atentos ao Mundial de Clubes, né? O Flamengo vai pra esse confronto muito motivado, com possibilidades reais de voltar a ser campeão nessa competição, podendo ser bicampeão. E o Gustavinho Conte é o nosso treinador, espero, sinceramente, que o Flamengo consiga ter êxito nessa competição. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos torcer e vibrar muito com o nosso basquete, com o orgulho da nação agora às 15h, e acabando o jogo de basquete, se Deus quiser, com mais um título mundial na nossa galeria de troféus, a gente vai direto pro pré-jogo Flamengo e Nova Iguaçu, o jogo é às 19h, a gente deve estar começando o pré-jogo às 5h30, às 5h45, por isso que eu peço, repito e insisto, você que não é inscrito, se inscreva, aciona o sino de notificação pra ficar sabendo quando a gente vai estar entrando com lives e também soltar vídeos aqui pra vocês, os conteúdos dos canais Paparazzo Rubro Negro 2. Peço também pra você, com humildemente, se inscreva na Rubro News Futebol Clube, que é o canal do Julhão e é co-irmão do Paparazzo Rubro Negro 2. Beleza, galera? Uma ótima tarde a todos, fiquem com Deus, saudações Rubro Negro.